Atualmente o MMA é um dos esportes mais populares no Brasil, mas isso não é só de hoje, afinal, o brasileiro sempre teve um papel crucial no desenvolvimento do MMA, seja dentro ou fora do octógono. Mas o verdadeiro responsável pelo boom do MMA no país não foi apenas um, mas dois brasileiros que ficaram cara a cara no octógono, naquela que ficou conhecida como a Luta do Século. E hoje, nessa edição do quadro de lutas históricas, você vai conhecer toda a narrativa por trás do combate mais importante da história do MMA brasileiro, Anderson Silva contra Vitor Belfort. Mas antes de começar eu queria pedir pra você se inscrever no meu canal de games e também me seguir nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá, pois tem conteúdo diariamente. E agora, sem mais enrolação, vamos conhecer a história por trás da luta entre Anderson the Spider Silva contra Vitor the Finan Belfort. Vestindo o cinturão peso médio do UFC, categoria até 84 quilos, Anderson Silva já era considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos, e não faltavam motivos para isso. Em meados de 2010, ele possuía nove vitórias consecutivas no Ultimate e também era dono do recorde de mais defesas de cinturão. Enquanto isso, o brasileiro Vitor Belfort competia em outros eventos de MMA, com apenas um objetivo em mente, conseguir retornar para o UFC. O fenômeno, como era chamado, foi uma importantíssima figura nos primórdios do Ultimate. Ele havia estreado com apenas 19 anos e chamava atenção pelo seu porte físico, sua agressividade e também velocidade de golpes. Belfort passou muitos anos competindo na organização. Por muito tempo, ele foi um dos maiores e mais populares lutadores do Brasil, e conseguiu se tornar campeão quando conquistou o cinturão dos meio pesados contra Randy Coulthor. Mas após perder o título em uma revanche contra o próprio Coulthor, Belfort acabou entrando em uma má fase de derrotas, que acabou culminando em sua demissão do UFC. O carioca então começou as preparações para conseguir a chance de retornar para a maior organização de MMA do mundo. E para isso, ele ingressou na academia Black House, onde treinavam os irmãos Nogueira, Minotauro e Minotouro, e também o campeão peso médio do UFC, Anderson Silva. Com quatro vitórias em sequência no Cage Raid e Affliction, a popularidade de Vitor Belfort estava em alta, e aproveitando o momento, Dana White, presidente do UFC, finalmente recontratou o brasileiro, quatro anos depois de sua demissão. Na equipe da Black House, Vitor deu a notícia de que estava de volta ao UFC, mas logo em seguida, ele avisou que iria atrás do cinturão. A equipe parabenizou Vitor e perguntou qual seria a categoria de peso que Belfort iria atrás do título, e ele respondeu, peso médio, categoria onde Anderson Silva era campeão. Uma das condições impostas para que Belfort pudesse treinar na Black House era de que ele estaria proibido de disputar o cinturão dos médios, já que Anderson já era o campeão de lá. E a equipe possuía uma regra que impedia combates entre colegas de treino. Belfort então quebrou essa regra e os membros da academia não gostaram. Belfort ainda afirmou que isso era inevitável, e que uma hora ou outra, os melhores sempre enfrentam os melhores, independente se eles forem parceiros de treino ou não. Vitor então anunciou que estava de saída do time, e então deixou o Brasil e ingressou na Extreme Culture em Las Vegas, equipe onde treinava seu antigo rival Randy Couture, ex-campeão do UFC. Em seu retorno ao octógono, Vitor Belfort enfrentou o ex-campeão dos médios, Rich Franklin, que era o dono do cinturão antes de Anderson Silva. E após conseguir um belíssimo nocaute no primeiro round, Vitor conquistou a oportunidade de disputar o cinturão dos médios contra o próprio Anderson. O combate foi então marcado para o UFC 112, no dia 10 de abril de 2010, que seria o primeiro evento do UFC realizado em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, e também seria o primeiro evento realizado em uma arena ao ar livre. Só que, infelizmente, Belfort acabou sofrendo uma lesão durante os treinos e teve que ser retirado do combate. E para não perder a luta principal em seu primeiro evento em Abu Dhabi, o UFC escalou o também brasileiro Damian Maia, pentacampeão mundial de jiu-jitsu, como o novo adversário de Anderson Silva. Só que aquela que deveria ter sido uma noite memorável acabou se tornando uma das lutas mais polêmicas da história do Spider. Isso porque Anderson passou a maior parte da luta brincando, xingando e provocando Damian Maia. Lógico que as provocações sempre fizeram parte do seu jogo, afinal, ele é um contra-golpeador, ele precisa que o adversário ataque primeiro para que seu jogo funcione. E as provocações sempre tiveram um importante papel de fazer com que seus adversários o ataquem, só que dessa vez foi demais. Chegou ao ponto em que Anderson estava brincando mais do que lutava, e as vaias da torcida só aumentavam. Chegou ao cúmulo que o árbitro Dan Miragliota paralisou a luta para dar uma bronca no campeão, alertando que se ele continuasse com aquela postura, ele iria tirar um ponto. Inclusive, a bronca do árbitro foi o momento mais aplaudido de toda a luta. Apesar do combate monótono e decepcionante, o campeão foi claramente superior, e estava a caminho de uma vitória por pontos. Só que pela primeira vez na história, o presidente Dana White deixou a arena antes da luta acabar, e se recusou a entregar o cinturão a Anderson, quando os juízes declararam a sua vitória por decisão. Agora, a imagem de Anderson Silva estava em um de seus piores momentos, e Dana White estava completamente irritado. Sendo assim, o presidente do UFC garantiu que o próximo adversário de Anderson não permitiria que ele fizesse as mesmas coisas que ele fez com Demi Amaya, e assim, ele anunciou que Chael Sonnen seria o próximo desafiante ao título. Sonnen era um especialista na luta agarrada, que é justamente onde Anderson sofria mais dificuldades. E para piorar, o chamado gangster americano era conhecido por seu estilo provocador. E agora eu queria dar uma pausa só para falar que essa luta entre Anderson Silva e Chael Sonnen é outro vídeo que eu vou fazer para o quadro de lutas históricas. Então, eu vou deixar os detalhes para esse vídeo, e agora só vou trazer os pontos cruciais para essa história. Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram no dia 7 de agosto de 2010, no evento principal do UFC 117. E esse combate ficou marcado para sempre na história por dois motivos. Primeiro que essa foi a luta mais dura da carreira de Anderson Silva. Chael Sonnen obteve sucesso na luta agarrada e aplicou a maior surra que o campeão já sofreu em toda a sua carreira. Durante 4 rounds e meio, o desafiante dominou o combate completamente e estava vencendo na pontuação dos juízes. Só que aí chegamos no segundo motivo que faz essa luta ser um marco histórico. Aos 3 minutos do último round, o Spider aplicou um triângulo no desafiante que tentou de tudo para escapar, mas foi forçado a bater em desistência. E após perder todos os rounds e estar próximo de perder seu cinturão, Anderson Silva venceu Chael Sonnen por finalização, defendendo seu cinturão dos médios pela sétima vez consecutiva. Apesar da derrota, era impossível não ficar impressionado com a performance de Sonnen, afinal, ninguém conseguiu fazer aquilo com o Anderson. Mais alguns minutos e o americano poderia ter sido campeão. E por causa disso, o plano do UFC era realizar uma revanche imediata entre os dois e estava sendo planejada para fevereiro de 2011. Isso até que uma notícia inesperada mudou todos os planos do UFC. Após o UFC 117, foi confirmado que Chael Sonnen havia falhado no teste antidoping no dia da luta, pelo uso de substâncias que elevaram sua testosterona para níveis completamente acima do normal. Sonnen obviamente foi suspenso pela Comissão Atlética de Nevada e os planos para a revanche foram cancelados. Agora, Anderson precisava de um novo oponente e foi aí que a atenção do UFC voltou para Vitor Belfort. E assim foi finalmente agendado para o dia 4 de fevereiro de 2011, o combate entre Anderson Silva e Vitor Belfort, o evento principal do UFC 126. A expectativa dos brasileiros para esse combate estava nas alturas, principalmente pela popularidade de Vitor Belfort no Brasil. Além de ser um dos pioneiros do UFC, estando presente nos primeiros eventos da organização, Belfort era uma figura muito conhecida, principalmente após sua participação em reality shows e também com seu relacionamento com a Joana Prado. Por outro lado, Anderson Silva, apesar de ser o campeão, não era tão conhecido no Brasil, pelo menos não tanto quanto o Vitor. A sua popularidade até que teve uma subida com a vitória sobre Sonnen, mas ele continuava sendo mais conhecido no cenário internacional do que nacional, já que o MMA ainda não era tão aclamado assim no Brasil. A expectativa da luta ficou ainda maior após Dana White revelar que o UFC retornaria ao Brasil ainda em 2011, com o evento planejado para ocorrer no Rio de Janeiro. Essa revelação chamou bastante atenção da mídia brasileira, que começou a participar ativamente em todas as coletivas de imprensa para o evento. Por causa de toda essa expectativa e repercussão pela mídia, tanto nacional como internacional, o combate foi apelidado de luta do século. Finalmente, na semana da luta, o clima esquentou com as provocações vindas dos dois lados. Quem deu as maiores alfinetadas foi o campeão, que chegou a afirmar que a verdadeira luta do século seria entre ele mesmo contra seu próprio clone. Em resposta à postura provocadora de Anderson, Vitor Belfort disse o seguinte em uma entrevista. E pelo visto, Anderson Silva sentiu a réplica do adversário. Minotauro chegou a comentar que a afirmação de Vitor havia mexido com o psicológico de Anderson, que sentiu a necessidade de dar o troco. Coincidentemente, antes do dia da luta, Anderson foi com seus amigos e treinadores para um show do Jabba Walkies, um grupo de dança americano onde todos os integrantes utilizam máscaras. E foi aí que a ideia da vingança surgiu. Na noite da pesagem, que antecede a luta, ambos os lutadores bateram o peso da categoria. Mas o que realmente chamou a atenção foi a vingança de Anderson. Respondendo o comentário de Vitor, o campeão colocou uma máscara do Jabba Walkies e deu início à encarada que parou o mundo. E, pessoal, finalmente chegamos na luta. Então vamos conhecer um pouco mais dos dois atletas. Primeiramente, o desafiante Vitor Belfort, brasileiro de 33 anos de idade, natural do Rio de Janeiro. Ele é ex-campeão meio pesado do UFC e também vencedor do GP dos pesos pesados que ocorreu no UFC 12. Na época, Vitor tinha um cartel de 19 vitórias e 8 derrotas, sendo que 13 dessas vitórias foram por knockout. E isso remete ao seu estilo de jogo, que é voltado para a agressividade e explosão nos rounds iniciais. Vitor sempre foi conhecido como um dos primeiros rounds mais perigosos do UFC, pois é quando ele tem total energia para encurtar a distância, pressionar e explodir para cima do seu adversário com golpes muito velozes e potentes. O problema, no entanto, é quando a luta se estende, pois Vitor começa a apresentar claros sinais de cansaço. Agora vamos falar do campeão Anderson Silva, brasileiro de 35 anos, nascido em São Paulo, porém natural de Curitiba. Ele é o atual campeão peso médio do UFC e já defendeu seu título 7 vezes consecutivas, recorde na história do UFC. O Spider também tinha a maior sequência de vitórias da história do UFC, com 12 vitórias consecutivas. Anderson sempre possuiu um jogo muito completo na luta em pé, com muita variedade de golpes, mas sua estratégia principal era baseada em sua esquiva, no contra-golpe e na precisão de seus ataques. Anderson sempre espera o oponente tomar a iniciativa para que ele possa contra-atacar, e quando isso não acontece, ele costuma provocar seus adversários para tentar fazer com que eles o ataquem. E utilizando seus golpes cirúrgicos, Anderson acumulou 18 nocautes em sua carreira. Mesmo que não consiga um nocaute, Spider tem energia para lutar 5 rounds completos, e leva vantagem quando as lutas chegam aos últimos rounds. Dois dos mais importantes lutadores brasileiros da história do UFC, cara a cara, ambos com base na luta em pé e disputando o cinturão peso médio do UFC. E diante do mundo inteiro e de várias celebridades presentes na arena, a luta do século está prestes a começar. Como ex-parceiros de treino, os dois sabiam muito bem o que o outro tinha a oferecer. Vitor precisava encurtar a distância para começar a fazer seu jogo funcionar. Só que era exatamente isso que Anderson queria, ele queria que Vitor avançasse para que assim ele pudesse contra-atacar a longa distância, aproveitando a sua maior envergadura. Spider poderia atacar de longe com seus chutes na perna, mas ele não queria arriscar sair de sua zona segura e sempre mantinha Belfort na distância, pois sabia do perigo que o carioca poderia oferecer caso chegasse muito perto. Era praticamente uma partida de xadrez, cada movimento tinha que ser dado com muito cuidado e dessa forma, o primeiro minuto do combate foi pouco movimentado. Cansado de esperar, o campeão começa a provocar seu adversário e fica trotando de um lado para o outro. E foi assim que Vitor percebeu a brecha e soltou o primeiro ataque da luta. Agora o combate realmente começou. Anderson percebe que Belfort está começando a sair do casco e continua a provocar e a soltar fintas para forçar outro ataque. Sabendo do perigo, Belfort não cai na armadilha e começa a se movimentar para a esquerda. E vendo que a canhota do Vitor estava baixa, Anderson desfere um chute com a perna da frente, fingindo que acertaria na linha de cintura, quando na verdade estava mirando na cabeça do fenômeno. Por muito pouco, o golpe não entrou em cheio. Vitor, por sua vez, aproveitou o momento e avançou. Anderson se desequilibrou e ambos os lutadores foram ao solo. Belfort lança um soco com força máxima na cabeça do Spider, que consegue desviar do golpe mesmo estando no chão. Os dois se agarram no clinch, Anderson solta uma ajoelhada e a luta volta a ficar em pé. Finalmente, os dois lutadores estavam mais soltos e Vitor parecia levemente na frente por encaixar os melhores golpes. Já era a hora do Anderson dar o troco. E ele sabia exatamente o que queria fazer. Ele só precisava encontrar a abertura. E após escapar de uma sequência de três socos do Vitor, finalmente, a brecha apareceu. Observando a cabeça baixa de Vitor e o buraco em sua guarda, Anderson Silva desferiu o golpe que resultou no nocaute mais lendário da história do UFC. Um chute frontal. Mas não um chute frontal qualquer. Um chute frontal no rosto. Algo extremamente raro de acontecer no MMA. Geralmente, esse golpe era utilizado para acertar a linha de cintura, para marcar, e não no rosto, para conseguir o nocaute. Por causa disso, mesmo percebendo que o chute estava a caminho, Vitor deixou o rosto exposto, crente que o golpe seria em seu tronco. E ao contrário do que dizem as lendas, não foi Steven Seagal que ensinou esse chute ao Spider. O próprio Minotauro já confessou ter visto Anderson treinar esse chute muito antes da luta contra Vitor sequer ser marcada. E foi esse o golpe que pôs um fim na luta do século. Ainda no primeiro round, Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort e defendeu seu cinturão dos médios pela oitava vez consecutiva. A luta repercutiu pelo mundo inteiro, principalmente no Brasil, e consolidou a carreira de Anderson Silva para sempre. Finalmente, o brasileiro atingiu o status de ícone nacional. Ele ganhou espaço em comerciais, filmes e muito mais. E as coisas só melhoraram no final de 2011, quando o UFC finalmente retornou com seus eventos no Brasil. O UFC Rio foi transmitido na TV aberta no Brasil e contou com diversas lendas do MMA nacional, como Maurício Shogun, Minotauro e, claro, o próprio Anderson Silva, que protagonizou a luta principal e nocauteou o japonês Yushi Nokami diante de 14 mil brasileiros presentes na arena e milhões assistindo por todo o país. Com o nocaute de Anderson Silva em Vitor Belfort e um empurrãozinho do sucesso do UFC Rio, o MMA finalmente teve uma explosão de popularidade no Brasil. Desde então, mais de 30 eventos foram realizados aqui no país. Os campeões e grandes lutadores começaram a receber muito mais atenção da mídia e reconhecimento por parte da população. Em 2016, o UFC 198 foi realizado dentro da Arena da Baixada, em Curitiba, e 45 mil pessoas lotaram o estádio. Tudo isso são frutos da grande árvore do MMA que cresceu no Brasil, e a semente dessa árvore foi a luta entre Anderson Silva e Vitor Belfort. Dez anos após o combate, as coisas mudaram bastante. Anderson tem 46 anos de idade e Vitor, 44. Ambos não competem mais no UFC. Nesse meio tempo, houveram algumas conversas sobre revanche, mas os dois não mostravam muito interesse em repetir a dose, principalmente Anderson. Não tem sentido enfrentar o Vitor. O que eu conseguiria fazer de melhor do que aquele nocaute que eu dei no Vitor? Só se eu, quando começou a luta, eu dou o Espirro e o Vitor Kays. A única coisa pra mudar. Mas na mente de muitos fãs, ainda existe uma fagulha de esperança que talvez os dois voltem a se enfrentar algum dia. Mas de qualquer forma, a primeira luta foi um marco histórico e nós não estaríamos aqui consumindo e adorando esse grande esporte que é o MMA se não fossem por esses dois brasileiros. E esse é pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo do quadro de lutas históricas. E fiquem tranquilos que a próxima luta já foi escolhida e muito em breve eu vou anunciar qual foi. Mas por enquanto, se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações pra não perder o próximo conteúdo. Eu peço também pra você me seguir nas redes sociais e também no meu canal de games. Todos os links estão aqui na descrição, sigam lá que eu tô postando conteúdo direto. E esse é pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.